Para a maioria dos estudantes é tempo de férias, né? Mas em São José dos Campos, 25 alunos do ensino médio de seis escolas estaduais trocaram o descanso por um aprendizado diferente. Eles participam de um projeto com aulas de ciência e não é em qualquer laboratório, não. As aulas são ministradas na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Para essa turma, férias não é sinônimo de descanso, muito pelo contrário. Significa dedicação e oportunidade para aprender ainda mais. E basta ver a concentração deles para perceber que aqui, cada segundo é aproveitado ao máximo. Afinal, não é todo dia que se tem a chance de estudar em um laboratório universitário super equipado. Essa vivência no meio acadêmico com os laboratórios da Unesp e com a quantidade de equipamentos que nem sempre é possível que eles tenham contato faz com que eles enxerguem possibilidades profissionais até então inimagináveis e que eles podem sim fazer parte de uma gama muito seleta de profissionais, pesquisadores, independente da área que ele seja e que ele venha escolher. O projeto já existe há cinco anos e sempre durante as férias de julho seleciona 25 alunos do ensino médio de escolas de São José dos Campos para frequentar aulas na Unesp. Para participar, eles escrevem redações dizendo por que merecem fazer parte da iniciativa e foram escolhidos entre 150 inscritos. Desmistificar a ciência, de aproximar os alunos do ensino médio da universidade numa rica troca de conhecimentos e contribuir para motivar os alunos com relação ao ensino, à pesquisa. Nas aulas, o grupo aprende sobre ciência, biologia molecular, histologia e muito mais. E quem comanda as atividades são pesquisadores da universidade com experiência internacional e também alunos da pós-graduação. Uma troca muito rica porque a gente acaba, de certa forma, contribuindo com a formação desses alunos e instigando e motivando e fazendo com que eles entendam a importância de se tornarem cidadãos críticos, reflexivos. E é isso que é ciência, né? As atividades começaram na segunda, vão até essa sexta e duram o dia todo. Uma semana intensa de atividades teóricas e práticas, mas que para eles poderia até durar mais. Cada momento que vale, porque aqui a gente consegue visualizar na prática aquilo que é proposto na teoria. Muitas vezes na escola a gente não tem esse contato com o microscópio, a gente não consegue observar o que é dito. E aqui a gente pode ver e comprovar e praticar isso. O Vitor está no terceiro ano do ensino médio e largou a folga porque aprender é sempre bom. Ainda mais quando se está prestes a ingressar na faculdade. As aulas ajudaram o jovem, que vai prestar vestibular para a medicina, a decidir o que quer para o futuro profissional. Seguir na área da pesquisa. Eu achei uma coisa muito interessante para eu aprofundar aquilo que eu estava estudando e também para me descobrir, para ver se realmente eu queria medicina, se queria mexer na área da saúde, de pesquisa. Eu cheguei em casa satisfeito com aquilo que eu fiz durante o dia, uma coisa que eu amo. Agora o esporte. As meninas de São José dos Campos conquistaram na noite de ontem o bicampeonato metropolitano de futsal. A vitória por 1 a 0 sobre o tabuão trouxe um sabor especial ao caneco. O título invicto. Foram nove vitórias e apenas um empate. Veja como foi. Final em casa e uma campanha invicta. Tudo parecia a favor das meninas do São José. Mas as adversárias não o queriam saber. E também entraram em quadra com tudo. Apesar da partida ter começado truncada, o São José conseguiu arriscar mais. As meninas da casa tiveram várias chances seguidas de abrir o placar em três cobranças de falta. Com Tatinha e Jennifer em duas tentativas. Mas o gol não saiu. A equipe de Itabon da Serra reagiu só aos nove minutos neste chute de Thalia defendido pela goleira Sara. As adversárias deram outro susto para a equipe da casa, faltando 40 segundos para o fim da primeira etapa. Com Suzana e Aline. Mas de novo, a goleira joseense impediu que o gol saísse para as visitantes. E o segundo tempo seguiu equilibrado. Dessa vez, a máquina amarela atacou menos. E quando surgia a oportunidade, faltava pontaria. Aos 17 minutos, as anfiteãs fizeram a sexta falta do jogo. O que deu direito ao Itabon da Serra a cobrar tiro direto. Mas a capitana Thalia bateu para fora. Tudo indicava que o jogo ia para a prorrogação. Porém, faltando pouco mais de um minuto para o fim da etapa complementar, Tatinha acertou o chute e marcou para as donas da casa. Depois do gol, a equipe visitante colocou a goleira na linha para tentar buscar o empate, mas não adiantou. Fim de jogo, São José 1, Taboão da Serra 0 e festa no ginásio. Jogando pelo empate, a gente buscou a vitória o tempo todo. Então, a gente foi feliz numa bola, que é o detalhe, e fomos coroados, graças a Deus, com o bicampeonato. Para a ala Pivô Gleice, a comemoração foi em dobro. Além de bicampeã, a jogadora também divide a artilharia do campeonato com a linha do Taboão da Serra. As duas, com 13 gols marcados. Sem todo o esforço nosso do dia a dia, acordar cedo, treinar todo dia, sem todo o esforço, não seria válido essa vitória. Eu me sinto muito feliz. Eu visto essa camisa com muito orgulho. Isso aqui é minha vida, eu amo futebol. E queria agradecer, só isso, e muito obrigado a todos. Festa bonita, parabéns. Após quase 10 anos fechado, o Museu Histórico e Pedagógico Rodrigues Alves, em Guaratinguetá, será reaberto nesta sexta-feira. A solenidade está marcada para as 10 da manhã, na casa que pertenceu ao ex-presidente do Brasil. O acervo do museu é composto por 1.600 peças que marcaram a vida do conselheiro Rodrigues Alves, governante de São Paulo por três vezes e eleito outras duas presidente da república. Aqui estão documentos, móveis que pertenceram a ele, livros que fizeram parte da biblioteca particular da família, conjunto de peças comemorativas, além de diversos objetos que representam a história local. A casa que pertenceu ao conselheiro foi construída em meados do século XIX. O prédio é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O imóvel pertence ao Estado desde 1979, quando foi desapropriado. O museu começou a funcionar três anos depois, mas desde 2008 as portas estão fechadas. Em 2011, o prédio foi restaurado. Mesmo assim, permaneceu fechado. O Estado concedeu espaço então para a Prefeitura administrar. O protocolo de intenção de reabertura do museu foi assinado no dia 13 de junho. Agora será totalmente reaberto a visitação pública, devolvendo aos moradores um patrimônio cultural e histórico de relevância nacional. É, o Museu Rodrigues Alves fica na rua Doutor Moraes Filho, número 41, no centro de Guará. E assim a gente encerra esta edição de hoje. Se você tem alguma sugestão de reportagem, quer fazer alguma denúncia, mande para a gente através do aplicativo Você na Band Vale. Com ele, você pode também enviar fotos e vídeos. Participe do nosso jornalismo. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Tchau.